Como é que você vê hoje a cena do fisiculturismo no Brasil? É uma coisa que tá em muita ascensão hoje em dia, né? Porque antigamente, tipo assim, era muito discriminado aquilo, né? O pessoal falava, ah, tá desse tamanho porque é bomba. Porque é não sei o quê. E é engraçado que na época que eu competia, que todo mundo falava que era só bomba, quase não se usava. Sério? E hoje usa muito mais. Hoje usa muito mais. Mas é porque foi muito desmistificado também. Justamente, é o que eu te falei. Hoje tem um acompanhamento médico, né? Hoje tem vários médicos, nutrólogo, médico do esporte, endocrinologista, que ele faz os acompanhamentos com os atletas, né? Na época não tinha não, era o treinador que passava. E aí você tinha que correr atrás. E aí você era apropriado, né? Não é apropriado, né? Não pode. Não pode. Hoje se alguém chegar pra mim e falar, ó, eu quero usar... Aqui, ó. Procura esse médico aqui que ele vai te ajudar. Eu não indico, eu não passo nada na nada. Porque é algo que você precisa de exames pra você fazer, né? Porque tem muitos efeitos colaterais. Então não é qualquer pessoa que pode usar. Pode usar, mas tem que saber o que a pessoa tem, né? Por trás, se ela tem alguns fatores genéticos também, como câncer, essas coisas que podem afetar. Então tem muitos efeitos colaterais. Não tem... Que muitos são irreversíveis, né? Caramba. Não sabia que era tão essa proporção. Muita gente tomou e vambora, só pra crescer mesmo. E aí teve muito... Eu já vi muito relato. Já viu muitos brochos por aí? Que na academia tem gente que tomava... Ah, deixa o bujãozão, pau. E toma, e toma, e toma. Depois escolhe o resultado, né? Depois escolhe o resultado. Isso daí, a verdade é um mito. Ok. Então o pessoal brocha. Brocha, brocha. Brocha mesmo, real. Real, oficial. E não volta mais não, querido. Caraca. Baixa a produção de testosterona. Baixa a produção de testosterona. Você acostuma o seu corpo, você induzir a testosterona. E não produzir mais. E não ele produzir por si próprio. E aí não produz mais. Ah, não tem algum tratamento? Tem uns tratamentos. Tem uns tratamentos. Mas tem casos que não voltam. Que maria, velho. Que maria. Que maria. É. É. Eu senti um clima nessa mensagem. Não para, né? Nada disso aqui não. Isso aqui é muito arroz e frango. Todo dia. Mas não é com qualquer pessoa que acontece isso, né? Tem que usar exageradamente. Usar errado. Não fazer a terapia pós-ciclo, né? Que tem uma terapia pós-ciclo que tem que ser feita. Aí. Sim. O famoso TPC. O TPC. Nossa, eu não consigo nada. Você falou TPC. Tá tudo já, tá vendo, né? Sim. Ah, eu gosto, né, mano? Você tá... Ah, quem é do esporte não tem jeito, né? Tem que procurar saber, né? Tem que procurar saber, pô. É. Hoje, né? É, hoje, né? Hoje. Hoje. Por isso que eu te perguntei. Como é que você tá vendo a cena de hoje, do fisiculturismo? Ah, hoje é maravilhosa. Nossa, eu queria estar nessa época agora. Tá muito na mídia, né? Imagina eu nessa época. Hum, só que não tem mais energia pra isso, não. Agora, até em relação à grana também, né? O pessoal, eu vi um corte uns dias atrás, aí, de algum podcast falando que tá ganhando mais do que jogador de futebol. Não sei se é verdade. Tem alguns atletas, né? Que dizem. Tem. Tem mesmo? Tem. Só que envolve muito o que o atleta sabe fazer de marketing também. Porque a maioria dos atletas do fisiculturismo, eles não ganham tanto com competição. Eles ganham com o patrocínio, né? Então, a maioria ganha com o patrocínio. Então, o atleta, hoje em dia, ele não precisa só ser atleta, ele tem que saber vender o produto que ele tá utilizando. Então, tem a ver também com o marketing. Ele tem que ser um cara que saiba fazer o marketing do que ele tá utilizando. Seja bem envolvido nas redes sociais, tem uma legião de fãs ali que compra pelos códigos deles. Pelos códigos, isso. Aí, se ganha muito bem. Entendi. A pessoa primeira vez na Califórnia, como você disse, você chegou lá em Venice Beach? Não. Putz, mano. Mas quando você chegou aqui? Sério? E aí? O que você tá achando daqui? Pô, legal, né? Mas, ó. Galera, quer vir pra cá? E nem se inscreveu no canal ainda, pô. Não tá nem assistindo nossos cortes, pô. Na moral, dá uma conferidinha lá pra gente. É isso aí. Se inscreveu no canal ainda. Mila. Mila.